Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo pra vocês rapaziada, um quadro muito antigo aqui do canal rapaziada Que faz muito, muito tempo que eu não trago Então vamos voltar com esse quadro relembrando games antigo rapaziada E dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês Double Dragon rapaziada Isso mesmo, Double Dragon, esse é um dos jogos que marcou a minha infância rapaziada Eu joguei muito esse jogo quando eu era moleque rapaziada Muito, muito mesmo nos fliperama aqui Eu lembro que as fichas se não me engano eram 10 centavos ou era 25 centavos uma ficha rapaziada Pra jogar esse jogo aqui, eu jogava demais Double Dragon na minha infância Muito bom mesmo rapaziada Então vamos voltando com esse quadro maravilhoso aqui do canal É relembrando games antigos no qual eu trago jogos antigos, tudo já falo o nome aqui E vamos aqui rapaziada, vamos começar aqui, espero que vocês gostem Eu vou escolher aqui o Billy, que eu gosto bastante de jogar com o Billy Espero que vocês gostem rapaziada Quem já jogou Double Dragon aí, comenta aí, deixa nos comentários aí Fala um pouco da infância de vocês aí, se foi produtiva, se não foi Então vamos aqui, eu tô com uma ficha, eu coloquei uma ficha E vamos ver até onde a gente chega com uma ficha aqui no jogo rapaziada Vamos lá, só lembrando se não é inscrito, se inscreve, se inscreve e compartilha daqueles que eu tenho Se não, eita, se não deixou o like ainda, deixa o like que ajuda bastante E vamos que vamos aqui rapaziada, vamos que vamos aqui Porque, nossa mano, remete muito a minha infância esse jogo, meu Deus do céu Vamos dar um especial aqui, boa O especial do Billy é legal, eu gosto mais de jogar com o Billy do que com o Jimmy O Jimmy é um pouco mais forte, porém os golpes do Jimmy tem que ser de perto Do Billy não, ele é um pouco mais rápido do que o Jimmy, que é o irmão dele Esse jogo é bem legal a mecânica dele, é um jogo de luta como a maioria Porém os principais aqui, o Billy e o Jimmy, que são os dois irmãos Eles têm uma transformação, além do especial a gente pode usar a forma deles transformada Que eu vou fazer aqui agora pra vocês verem No qual a gente ganha ataques diferentes para os personagens Olha aí, é quase que a gente tomava um especial na puça, velho Vou dar um chute, chute elétrica, agora vamos chutar o dragão duplo Pra quem não sabe, esse jogo ganhou um filme, rapaziada Que passava direto na sessão da tarde, esse filme Com o mesmo nome, Double Dragon, vou perder aqui, do nada Eu vou dar mais um chute, boa Ele tem um filme, mas o filme não é muito... é um filme legalzinho pra época Mas não tem nada a ver com o jogo Os personagens são totalmente diferentes, mas o jogo em si eu gosto demais Eu jogava muito, então eu coloquei apenas uma ficha E vamos ver até onde a gente chega com uma ficha, velho Vamos aí, rapaziada, comentem bastante aí se vocês já jogaram esse jogo Se vocês gostam ou não, então vamos lá Vou dar um... Mociga! Aí, 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 sai perto Lá vem ele, ele vai vir girando E eu vou dar um... Ai, errei Mais um? Boa Ai, ai, boa Ai, ai, sai, sai, sai Toma, tomou um Mociga Tá bem? Eu acho que é especial, velho, sabia? Tá bem ele? Toma! E agora é especial Ai, não, deu... Boa E se vocês gostam desse jogo e já jogaram Qual o personagem que vocês mais gostam de jogar, rapaziada? Comenta aí pra mim saber Estou curioso, estou curioso Lembrando que se não, deixa o like Deixa aquele like aí que fortalece, rapaziada Quem puder virar membro do canal aí Ajuda muito, vocês não sabem o quanto Toma! Agora é uma finalização especial Ah, é isso, finalização especial, mas... Beleza, beleza Também não bem, por enquanto Também não bem, rapaziada Nossa, eu jogando isso aqui Remete muito à infância, velho Jogava demais ele Outro jogo que eu vou trazer pro canal aqui Em breve, não vou falar o nome E Mortal Kombat, velho Mortal Kombat Trilogy Meu Deus do céu, arregaçava Jogava demais no fliperama Contra do Super Nintendo Esse edge aqui é chato, mano Ele é rápido Toma! Olha o chute de baixo Olha o chute dele é muito forte Calma! Agora vai Ai Não, não Você é especial Boa, especial Billy Vamos ver até onde a gente consegue chegar com uma ficha, rapaziada Espero que eu não to sem copyright por causa das músicas, velho Na moral Não, não Não vou ter que gravar depois de fazer outro vídeo Ai, tá aí Ai, não Sai de sete para aquilo Ai, sai de sete para aquilo Agora Sai, não, não, não Deixa não Sai de cima Choriu Vamos soltar o chute Vai, errei o chute Ele me pegou no reverso, velho Já era Ai, conseguimos Ixi, perdemos assim mesmo Ele me pegou no reverso Fila da mãe, velho Billy Luz Billy Luz Ed Renz Vai Eita, meu Deus do céu Vou ter um counter aqui, grandão Sai, sai Não, não, não Deixa ele subir, não Subi demais Ixi, vou perder aqui, velho Vamos lá Ai, já era Tomei um counter Chegamos no terceiro personagem Com uma ficha Vamos continuar aqui, ó Eu coloquei mais uma ficha E vamos aqui Não, vou continuar Lógico que eu vou continuar E vou continuar com o Billy Eddie Revanche, Billy Revanche Vamos lá Sai, sai O esquema é não ficar muito perto dele, velho Desse cara aqui Ele é chato Vamos lá Eu falei O scalping dele é muito forte Não, que mentira Ele estava lá do outro lado Quando ele chegou tão rápido aqui, velho Boa, boa Peguei meu especial Primeiro dia diminui um pouco a vantagem dele Ah, olha lá, mano O counter dele é muito forte, velho Essa bica que ele dá aqui Tira o meu especial de boa, velho Vamos lá Errei Preciso de dado Sai, sai, sai Olha isso, velho Como que ele vê esse counter aqui de mim? Toma Não, é possível Ah, velho Aí já está de brincadeira Toma Temer não ficar muito... Aê Vou soltar o dragão Tem um evento especial Agora errei Mentira, velho Aê Boa, boa Empatamos aqui a bagaça Da hora Esse jogo é muito bom, velho Muito bom Vai Não, não, não Toma Sorte Esperar o momento certo Toma Toma Boa Calma Boa Tamo bem Tamo bem Espera aí Fui fraco O alcance dele é bem melhor Que o meu Calma Sai, sai, sai Melhor me transformar, velho Errei Boa 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 Ganhamos, velho Conseguimos Conseguimos Billy Rain Boa Vamos ver contra quem A gente vai lutar Billy contra Jimmy Os dois irmãos, hein Agora é a luta de irmãos O alcance do Jimmy O alcance do Jimmy é mais forte E o alcance é maior Porém o Billy, que é o padrinho de controle Ele é um pouco mais rápido Lá vem, vai estar Toma Ele também tem os mesmos copos praticamente Agora tem os mesmos copos Agora tem os mesmos Não, 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 não Levanta Ah, velho, está de brincadeira Toma 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 Ah, velho, ele se transformou também ali Billy, velho Billy Billy, lose Round 2 Vai Boa Tomou um counter linda aqui Toma Toma Mais um Vou esperar ele vir, velho Não Mano, é que eu não sou jogador de ficar esperando, velho Eu vou pra cima Errou Ah, não, era pra não ser dado o Sharyugi O Sharyugi é Tem que especial Especial dele Boa Tomou um counter Sete perto Toma Boa Uf, empatando aqui Uf, empatando aqui Uf, empatando aqui Billy, win Billy, win 2 Round 3 5 Sete perto Ah, mano Toma 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 Veja o que? Toma Uh Toma 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 Caramba. Vamos colocar mais uma ficha aqui. Essa é a nossa terceira e última ficha. Vamos ver até onde a gente chega com essas três fichas que eu coloquei. Depois a gente vai fazer um até zerar, velho. E eu vou com ele de novo. Eu gosto de jogar com o Billy e com a Rebeca. Billy e a Rebeca são os dois personagens que eu mais gosto de jogar. Toma, o Calter lindo, velho. Ah, eu era para ter emendado. Agora, já está aí. Ah, errei, viu, ex. Vitorando essa calma. Peguei o Kencha. Peguei. Peguei. Boa. Ufa, ufa. Billy e a Rebeca. Vamos lá, vamos para o segundo round. Concentração total aqui. Boa. Sai de perto. Sai de perto. Ah, boa. Vamos observar aqui. Ai, que errei. Ah, velho, eu errei, mano. Toma. Ah, mentira, velho. Ficou, fiquei tonto. Perdi. Ah, que mentira, velho. Ele me deixou tonto. Como isso? Que raiva, velho. Vai ficar assim, não. Ah, errei o... Ah, que mentira que ele me pegou no agarrão, velho. Toma! Toma um calde aqui, lindo. Ah, velho, agora mentiu, mano. Que jogo mentiroso, velho. Caramba, rapaziada. Tomamos uma virada aqui pro Jimmy linda, velho. Então vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Foi um vídeo bem curto aqui, só pra apresentar o jogo pra vocês. Caso vocês queiram que eu jogue novamente esse jogo, rapaziada, até o final. Clica no gostei aí, bastante like, bastante comentário. Peçam, comentem aí a experiência de vocês com esse jogo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, é nóis. Fui. Tchau. Tchau.